Ao vivo para o Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão tem mais um dia de tensão após a operação deixar 18 mortos na região. Repórter Matheus Coelzer aqui conosco. Quais as atualizações, Matheus, que você nos traz agora? Mais um dia difícil, segundo os moradores do Complexo do Alemão, viu, Adriana? Eles encaminharam vídeos onde é possível perceber que os tiroteios, mais uma vez, estão acontecendo com menor intensidade, mas ainda acontecem depois da operação que foi realizada ontem, onde 18 pessoas morreram, 16 criminosos, uma senhora de 50 anos e também um policial militar. As informações divulgadas pelo Instituto da Universidade Federal Fluminense dão conta de que em 14 meses foram registradas 3 das 4 operações mais letais aqui no Rio de Janeiro. O comércio hoje no Complexo do Alemão, segundo as informações, está fechado para que não aconteça nada a prejudicar os moradores. Ontem, em uma coletiva de imprensa, tanto o CORE e a Polícia Militar falaram que houve toda uma estratégia para a realização dessa operação e quando os policiais militares civis adentraram a comunidade, eles de fato, então, foram recebidos com muitos tiros e foi o que a gente viu e falou ontem durante toda a programação. O governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se pronunciou falando e prestando solidariedade ao policial militar O presidente Jair Bolsonaro também prestou solidariedade aos familiares deste policial militar. Eu trago agora um Twitter do René Silva, que é um dos organizadores, um dos presidentes da ONG Voz das Comunidades. Ele fala, não vi um deputado, um vereador, senador, enfim, nenhum político ou até mesmo candidatos por aqui ontem. Então, a realidade que a gente traz hoje do Complexo do Alemão é diferente da de ontem, onde o confronto foi intenso, perdurou por parte da manhã e hoje, então, por volta das 8 horas, esses moradores do Complexo do Alemão falam que novamente foram registrados tiros no local. Essa informação, ela não foi confirmada pela Polícia Militar e nem pela Polícia Civil, Adriana.